Veja o passo a passo de como realizar um pedido Natura ou Avon no app Minha Consultoria a partir do ciclo 15. Na página inicial você pode escolher a marca que vai passar o pedido, Avon ou Natura. Para encontrar um produto é só digitar o nome no campo de busca, escolher o produto que deseja, selecionar a quantidade e clicar em adicionar. O seu produto vai direto para a sacola. Você também pode encontrar o produto digitando o código. Selecione a quantidade desejada e clique em adicionar. Clique na sacola e confira os produtos adicionados. Você consegue visualizar o total de pontos do seu pedido e o pedido mínimo. Você pode montar as sacolas das duas marcas ao mesmo tempo. Retorne à página principal e escolha a marca. Navegue por categorias. Encontre seu produto e adicione ao seu pedido. Selecione a quantidade e clique em adicionar. Confira os produtos adicionados à sua sacola e escolha a marca que quer finalizar o pedido. Selecione a forma de pagamento e clique em continuar. Pronto! Você passou o seu pedido. No final, você receberá uma mensagem para finalizar seu pedido que ficou na sacola. Clique em fazer pedido para retornar. Clique na sacola e em finalizar pedido, confira seus produtos. E se quiser inserir mais algum, é só digitar o código. Clique em continuar. Confira seu endereço e a previsão de entrega e clique em continuar. Selecione a forma de pagamento e clique em continuar. E atenção! Os pedidos Avon não são mais finalizados e enviados sozinhos. Por isso, não deixe de finalizá-lo. Junte-se a nós e faça parte da maior consultoria de beleza do Brasil!